Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do caso da professora Angela Davis, que é uma professora negra, mulata para os nossos padrões brasileiros, americana, marxista, esquerdista de carteirinha, que faz parte dos Panteras Negras, que defende a reparação histórica. Ela acha que todo branco deve para todo negro, por conta de que os brancos escravizaram os negros no passado. Pois é, a professora Angela Davis foi num programa da PBS para estudar ancestralidade, e o pessoal levantou os ancestrais dela e descobriram que ela não descende de escravos. Ela descende de donos de escravos. Olha que coisa, né? É o que eu falo, esse é o meu ponto. Essa notícia foi sugerida por Cervejeiro Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, olha só qual que é o caso. Vou contar o primeiro caso dela aqui, depois a gente entra na minha visão sobre reparação histórica, que eu sei que é controversa, eu sei que muita gente não gosta do ponto de vista que eu digo, mas vocês não gostam porque vocês não pararam para pensar no que eu estou dizendo. Porque se você parar para pensar, eu estou certo. Você vai dizer que, ah, não existe reparação histórica. Não, existe, em algumas situações. Então, olha só, qual que é o caso dela? Então, a professora Angela Davis, ela é uma comunista declarada, ela suporta reparações, reparações é essa ideia de que todo negro merece receber dinheiro do branco, compensação de brancos, e isso eu sou totalmente contrário, acho que não faz sentido isso. Ela é membro dos Black Panthers, que é um movimento revolucionário negro lá nos Estados Unidos. Enfim, e ela fez várias coisas. E daí, ela recentemente foi em um episódio do PBS. PBS é a televisão estatal americana, é a EBC deles lá. Só que a PBS tem uma qualidade muito melhor que a da EBC. Mas enfim, a PBS faz muitos documentários, muita coisa interessante, e esse episódio é Finding Your Roots, descobrindo suas raízes, em que ela é um programa de televisão que tem um host, um anfitrião, que é um historiador, o Henry Louis Gates, e ele justamente faz a pesquisa genealógica da pessoa. Então, a pessoa vai no programa, sem saber o que ele descobriu, e ele vai dizendo quem são os antepassados daquela pessoa. E daí, ele fez a pesquisa e descobriu que o avô materno dela, então o pai da mãe dela, era um político no Alabama, John Austin Darden, e ele era branco. Ele era branco. Ela é negra, porque lá nos Estados Unidos você sabe, mulato lá é negro, miscigenado é negro. Mas aqui no Brasil ela seria mulata, talvez. Na verdade, talvez até branca aqui no Brasil, a verdade é essa. Mas enfim, ele era branco, esse avô dela era branco, e a Davis imediatamente imaginou que ele seria um racista, que ele seria membro da Ku Klux Klan e dos White Citizens Council, que era também um conselho racista que tinha na época. O Alabama era um estado conhecido por leis racistas, por políticos racistas, infelizmente. Só que aí o cara falou, olha só, não, na verdade a gente não conseguiu achar nada que ligasse ele a esses movimentos racistas. O que aconteceu de fato é o seguinte, ele, o pai dele, possuía escravos. Ou seja, o trisavô dela, trisavô, tetravô, eu explico aqui direitinho, enfim, um ancestral dele, os ancestrais do Dardens, porém, eram donos de escravo. Então não que eles fossem particularmente racistas ou fizessem parte de grupos como a KKK, a Ku Klux Klan, mas eles tinham escravos. E olha que curioso. E por outro lado, o outro lado da família dela, que é o lado negro, chegou aos Estados Unidos depois da liberação da escravidão. Então também não foram escravos. Então, ou seja, ela que achava que ela deveria receber reparações, deveria ser reparada, por eventualmente a família dela ter descendido de escravos, na verdade é o contrário. Ela é de uma família que era dona de escravos. Tudo bem, ela é morena, ela tem ascendentes negros, mas esses ascendentes negros não eram escravos e os ascendentes dela, brancos, eram donos de escravo. E aí que eu falo esse ponto. Gente, quando a gente fala em injustiça, a gente tem que tomar muito cuidado para não descartar o sofrimento de outras pessoas só porque não é o seu sofrimento. Você pode não ter esse problema, você pode achar que é uma besteira, reparação histórica, mas é um fato. A pessoa que pensa, que vê a linha dela ascendente escravizada, que teve problemas, que sofreu na mão de donos de escravo lá atrás, essa pessoa você não pode descartar o sofrimento dela. Ela tem o direito à reparação, sim. A questão é, isso não pode ser tratado exatamente como esse pessoal quer tratar. Ah, todo branco deve para todo negro. Não, não é assim, porque nem todo branco é filho de donos de escravo e nem todo negro é filho de escravo. Você tem um monte de mistura que aqui no Brasil tinha donos de escravo negros no Brasil, famosos, inclusive. Tinha todo tipo de gente, toda a possibilidade que você tem. E veja, a escravidão acabou há um século e meio atrás, 1880. E isso aí são cinco gerações. Em cinco gerações, meu amigo, você muda de cor, você sabe, né? Uma pessoa negra, há cinco gerações atrás, dependendo de como forem os casamentos, né? Você pode ser negro, você pode ter ascendente negro há cinco gerações atrás e ser branquinho, branquinho, branquinho mesmo, europeu no final das contas, né? Eu não sou não. Se eu olhar minha tese aqui, eu sou branquinho, mas sou branco mais ou menos. Pega o sol bem, pega o sol bem, entendeu? Quando eu pego o sol, fico moreninho. Então, assim, mas você pode mudar totalmente de cor. E também é o contrário. Pode ser uma pessoa branca, como é o caso dela. Ela tem um ascendente branco, que era dono de escravos, e à medida que teve a história, né? Que foram os cruzamentos dos filhos e netos e coisa e tal, ela acabou sendo negra, né? Então, repara o problema. É o que eu falo. Se você consegue comprovar que você descende de escravos, de uma situação específica, tem que comprovar tudo. Não se faz justiça genérica. Justiça, ah, não, mas eu acho que... Não, justiça é justiça. Se você comprovar que você descende de um escravo e que determinada outra pessoa hoje em dia descende do dono de escravo, que era o dono do seu antepassado, e comprovar que a pessoa recebeu dinheiro, ainda usufrui hoje da riqueza gerada pelo ancestral dela, porque vamos supor, também pode ser que o ancestral da pessoa era muito rico, tinha escravos e coisa e tal, mas depois faliu e perdeu tudo e não tem nada, então você não pode exigir isso de uma pessoa que é pobre hoje. Ou, mesmo que a pessoa seja rica, não é garantia de que o dinheiro que ela tem hoje é devido à escravidão. Pode ser que, por exemplo, o antepassado dela era muito rico com os escravos, aí a família quebrou, então, sei lá, o avô da pessoa já era pobre, mas daí o pai dela fez um negócio muito bom e ficou rico de novo. Essa riqueza aqui não tem nada a ver com o escravo, então você não pode cobrar dessa pessoa a indenização. A indenização é só se você comprovar todos esses pontos. a descendência, a ascendência sua, a ascendência da outra pessoa e que a riqueza da outra pessoa descende daquela época. Aí seria perfeitamente razoável, do meu ponto de vista, você cobrar essa dívida histórica. Depende, sim, de fazer um monte de prova que pode ser quase impossível fazer. O que você não pode fazer é dizer ah, é muito difícil provar, então vamos generalizar e dizer que todo mundo que é branco deve para todo mundo que é negro. Isso é um absurdo, porque você vai estar culpando um monte de gente que não tem culpa nenhuma e vai estar privilegiando pessoas que podem ter sido as culpadas, podem ter sido descendentes como essa senhora aqui que se achava no lado recebedor da dívida histórica e agora se viu no lado pagador da dívida histórica. Então realmente é bastante curioso. Isso daqui é o que eu falo para vocês. Justiça é justiça. Não existe negócio de justiça genérica, de fazer as coisas no atacado. Não dá para fazer isso. Tem que ver cada caso particular em cada situação específica. Outras pessoas falam assim ah, não, mas a dívida histórica é pelo racismo. Não, espera aí. Aí é outro assunto diferente. Então não tem nada a ver com escravidão ou tem a ver com racismo. Aí é outro assunto que a gente pode explorar também, mas não é a mesma coisa que dívida histórica por escravidão. É outra coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí E aí